Música É isso mesmo, Haroldo, noite de quarta-feira, agora são exatamente 21 horas e uma equipe de corpo de bombeiros foi acionada para atender um incêndio a esse local, um espaço territorial especialmente protegido, uma área de preservação a equipe vem trabalhando de forma constante aqui no local um incêndio até de grandes proporções porque o mato está seco e essa região que fica para esse lado aqui já foi toda tomada e consumida pelo fogo e agora os bombeiros estão trabalhando para que ela não se alastre ainda mais até porque é uma área, uma região bem grande e intensa ela pode se assolar por essa parte aqui inclusive alguns moradores já estão ali tentando fazer com que o mato fique molhado até para evitar que aquela parte ali seja consumida pelo fogo nos últimos dias diversos incêndios como esse têm acontecido no município de Cacoal isso não é normal e a gente sabe que muitas pessoas agem de má fé nessa temporada do ano então a equipe do corpo de bombeiros sempre está fazendo orientação a equipe da Secretaria de Meio Ambiente também da mesma forma em alguns casos tem atuado quando a pessoa é pego em flagrante e desta forma que a gente acompanha todos os dias praticamente os bombeiros tendo que se desdobrar até mesmo a falta de efetivo muitas das vezes, a falta de equipamento porém eles não medem esforço justamente para evitar que essas situações se alastrem ainda mais aqui na região de Cacoal no ano passado nós tivemos um índice muito grande de focos de incêndio e de grandes incêndios aqui uma das situações que inclusive a gente acompanhou foi justamente no Morro da Embratel onde foram vários dias de incêndio e esse ano já começa a se propagar os grandes incêndios aqui no município de Cacoal esperamos por parte da população um pouco de conscientização para evitar essas situações até mesmo nesse período de pandemia muitas pessoas com problemas respiratórios crianças, idosos e isso acaba prejudicando a população cacoalense que está se preocupado ou seja37 coch Quốc e os sentimentos seus perdidos vamos lá um efeito é